Bom dia pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Bem vindo de volta ao canal Ride with Sloan Então, hoje vamos conversar um bocadinho, vocês vão me acompanhar até ao trabalho E vamos conversando um bocadinho até lá Pessoal, hoje acordei bem disposto, cheio de vontade Vamos ver se o dia corre bem, apesar de ser um dia no caminho escuro e com nuvens Não há previsão de chuva, mas há previsão de ser um dia notuado Não impede-se de parecer ser um bom dia Espero que toda a gente tenha dormido bem E dormir bem é chá do sucesso amigos Não esqueçam disso Por aqui são sete horas e pouco E vamos nós a nossa rotina Um dia a dia Puro para o trabalhinho Ganhar mais umas croas E ver se a gente faz mais um dia de sucesso Vamos à luta, vamos à luta E então pessoal, o que é que vocês têm achado dos vídeos Têm tido sugestões para melhorar os vídeos Não se esqueçam de deixar as vossas sugestões nos comentários Que é para melhorar as coisas para vocês E não se esqueçam de deixar um like e subscrevam ao canal Partilhem também que ajuda muito O Youtube Por mais vocês partilharem e mais vocês gostarem Mais emprego aos vídeos E conforme mais emprego aos vídeos Mais amigos vamos ter Para poder todos conversarmos E fazer uma comunidade mais forte Têm um bocadinho trânsito hoje de manhã Têm um bocadinho de trânsito hoje de manhã Têm um bocadinho de trânsito hoje de manhã para dar uma voltinha e para ir para o trabalho não está muito calor, não está muito frio tem que ir para casa temos aqui um trânsito de rodeio muito rápido quanto a que a testa é aquele trânsito muito fechado em que a pessoa está ali uma hora, duas, umas filas como acontece nas grandes cidades caídas de alto tipo Lisboa e Porto eu acho que não era capaz de viver em cidades desse tipo só o tempo que se perde no trânsito calma maluco verão as novidades para a espécie de semana para dar chuva para Portugal com torvoada a gente está a pensar que íamos ter no início de verão afinal só tiramos uma amostra para ver o que vai ser é isso vem se há poça já posso tirar as roupas todas quentes da cama afinal se bem não vou ter que as pôr-la outra vez aqui é um sinal de motoqueiro desejar uma boa viagem nem aquele marmancho de coa de rodas atrás que anda-se a chegar muito perto o teste como é que as pessoas fazem isso não há necessidade nenhuma de andar de lado dos e dos outros o trânsito não está assim tão lento que justifica em fazer isso mas ele agora lixa-se para lá até esperar para o meu carro e eu passei e aí que vocês já estão deixando esse certo no lado vou tomar a dar uma de maiores contas no mesmo e aí pessoal digam lá nos comentários qual é que é a vossa moto de sonho gostava de saber o que é que vocês sonham ter eu vocês já sabem é uma Ducati Diablo de preferência a nova versão a V4 está um showzasse com um som de escape fantástico então se a gente tem o sistema AK ProVitch fica com um som maravilhoso e também para o dry clutch que é aquela embreagem seco fica lindo em cima de mora também tem um fraquinho para uma Ducati também que é a multi-estrada é uma Ducati também muito bonita mais dedicada a todo o tipo de terrenos enquanto que a Diablo não a Diablo é mais dedicada só à estrada não vou levar uma Diablozita para um caminho de pedras e de terra não é que ela não tivesse capacidades para tal mas estragava uma moto que custa 30.000 euros numa coisinha dessas quando ela não está preparada para fazer esse serviço eu sei que há muitos de vocês que gostam da Hornet há muitos de vocês que gostam da Yamaha MT-09 digam lá qual é que é a moto dos vossos sonhos mesmo a moto 1 se tivesse o dia todo do mundo qual é que era a moto que vocês comprava sei que é difícil porque há tanta boa escolha há tanta boa moto atualmente e bonitas não é fácil escolher mas atentem dizer qual é a coisa que é a moto Ai estes caminhões a empatariam o trânsito, eu sei que este mundo não funcionava sem caminhões a andar de um lado para o outro, mas era uma maravilha seja não precisasse deles, as estradas estariam muito melhores. A gente tem que se achar, o trânsito, eu sei que o trânsito. Vim aqui para o trabalho a ouvir uma musiquinha fantástica, até faz abanar o capacete. O seu pé heroe, seu pé heroe, seu pé heroe, seu pé heroe, seu pé heroe. Esse projeto de prova, um maior agente de conveniência, com materiais baratos, deve um sucesso muito grande cá na zona. Música Até faz cantar, pá! Música Eu não sei cantar, pois... Hoje é assim. Música Vou fazer uma casinha nova. Música 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 Música